Então, o punyepuja é para dar vida à casa. O espaço da casa deve ganhar vida. E agora foi descoberto que também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies. Essa é uma parte muito importante para, sabe, evitar infecções e coisas do gênero. Na cultura indiana, há toda uma atenção ao formato e ao tamanho do cômodo em que você mora. Porque o formato e o tamanho do cômodo, de certa forma, se não for muito ventilado, quando digo muito ventilado, de ambos os lados, as duas paredes estão abertas e está acontecendo, então é como se fosse ao ar livre. É diferente. A maioria das casas não são feitas dessa maneira. Então, diferentes formas e tamanhos criam diferentes tipos de estruturas de energia. Essas estruturas de energia podem, se elas se tornam muito fortes, elas podem determinar seu estado psicológico e emocional, o que pode tanto ser favorável ou se tornar um impedimento para quem você quer ser. Então, certas substâncias, como o sândalo, na Índia... Existe algo chamado sambrani, que é uma coisa muito poderosa, que é usado até mesmo quando as pessoas estão doentes. A primeira coisa que elas fazem é isso, e agora foi descoberto que ele também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies, principalmente se houver uma pessoa doente na casa. Sambrani por todas as partes. Isso tem um forte impacto na atmosfera. Não é necessariamente uma fragrância. É um tipo diferente de coisa que clarifica o ar. Isso faz com que a atmosfera pareça mais viva. Fundamentalmente, quaisquer que sejam as estruturas existentes, elas farão com que o interior se pareça com o exterior. Apenas um leve sambrani na casa fará com que você sinta que, embora esteja em um ambiente fechado, a sensação é de ar livre, pois é um espaço não estruturado. Especialmente se ocorrer uma morte na família, o sambrani é queimado por até 11 ou 12 dias porque eles querem limpar completamente o ar. O incenso tem um certo impacto, mas não exagere. É possível usá-lo de maneira sensata, mas atualmente o incenso está sendo feito com produtos químicos. Melhor não queimar essas coisas. É muito, muito importante antes de... Você já tem bastante coisa química acontecendo na rua, na indústria, no chão de fábrica, em que talvez você esteja trabalhando, onde quer que seja, há bastante química flutuando por aí. Pelo menos em sua casa. Não queime incensos feitos quimicamente, pois acho que quase 70% ou 80% do que está disponível no mercado hoje é químico. Você deve verificar antes de acender um. Isso é muito, muito importante porque dentro dos recintos fechados, se você queimar produtos químicos, bem, o impacto negativo disso é muito, muito grande. Portanto, deve ser resina natural ou alguns outros óleos, óleos essenciais e outras coisas que podem fazer a diferença. Uma suave diferença. Se você precisar desse tipo de diferença, sem dúvida ajuda. Então, geralmente na cultura iógica, nas ciências iógicas, vemos a vida como uma composição de cinco elementos básicos. terra, fogo, água, vento e espaço. Nesse sentido, o fogo é um aspecto muito importante na criação desta vida. Portanto, o fogo é visto como um elemento significativo que faz a vida acontecer. Não é a única coisa, todos os cinco são importantes, mas quando se trata de proteção, o fogo é sempre muito importante. Então, isso faz parte, todos os dias de sua vida, você deve acender uma lamparina a óleo e permanecer na presença dela por um certo tempo, porque ela afastará muitas coisas, limpará muitas coisas em seu sistema. Essa é uma parte muito importante, sabe? Para evitar infecções e coisas do gênero. Se for transmissível pelo ar, principalmente se for transmissível pelo ar, ter fogo ao seu redor vai ajudar. Deve haver algum tipo de luz queimando ao seu redor em algum lugar próximo. Isso fará maravilhas por você. Por favor, experimente e veja. Se você dormir, se puder encontrar um lugar seguro em seu quarto onde uma pequena lamparina a óleo esteja queimando, você verá que isso fará muita diferença para você. O simples fato de estar na presença desse fogo já faz uma grande diferença. A ciência do yoga estabelece isso claramente. E sabemos disso por nossa experiência. Ao ter um pequeno pedaço de fogo na forma de uma lamparina queimando perto de você, você verá que, especialmente quando não está bem fisicamente, é muito, muito importante ter isso. Você sabe o que é punha? O que é chamado de punha papa, infelizmente foi mal interpretado durante algum tempo. Punha papa significa esses tipos de ações, ações que o levam para baixo, ações que, sabe, aumentam a efervescência de vida dentro de você ou ações que o levam para a inércia da vida. Portanto, o punha puja é para dar vida à casa. O espaço da casa deve ganhar vida. Se você viveu dessa forma em sua casa, que a cada momento você está ativo com amor e luz dentro de você, então não será necessário nenhum punha puja. Mas hoje em dia, você construiu casas que são tão grandes que é muito difícil torná-las vivas apenas vivendo. Se você tivesse apenas uma casa, de um cômodo, e vivesse com um enorme senso de amor e alegria, você poderia facilmente mantê-la bem viva. Mas hoje, sua casa tem de 10 a 15 cômodos. É muito difícil para qualquer ser humano mantê-la viva. De certa forma, se você não der vida a ela, aos poucos, ao entrar em certas partes de sua casa, você verá que se sentirá como em um caixão. Portanto, o punha puja de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, a iluminaria. Ou seja, você tem o espaço ao seu redor vivo, e ele te dá suporte. Portanto, o punha puja é uma forma de consagrar a sua casa, toda a casa, cada parte dela, para que haja uma sensação de vivacidade e energia. Legenda por Sônia Ruberti